Por acaso você já pensou ou está pensando em ter uma câmera que faz gravações em 360 graus? Nós demos uma olhada na GoPro Fusion 360 e você confere os detalhes sobre ela depois da vinheta. As câmeras 360 ainda não se popularizaram. O preço e a falta de suporte para o formato ainda são duas grandes razões para isso. A GoPro 360 custa em média R$ 3.000 e tem um preço sugerido de US$ 600 pela GoPro. Alguns modelos de câmeras acabam sendo um pouco mais baratos, como o exemplo da Samsung Gear 360 que está custando na faixa de R$ 1.000. Mas o que a GoPro Fusion 360 oferece? Bom, a câmera tem um acabamento emborrachado e traz esse pequeno visor na parte da frente da tela e dois botões. O botão Mode, que serve para ligar e selecionar os modos, e esse na frente, que serve como botão de seleção. Ela tem duas lentes, uma na frente e outra atrás. E do lado de dentro, ela traz uma bateria que é um pouco difícil de remover por ser bem protegida, já que essa câmera é a prova d'água e pode ser imersa em até 5 metros de profundidade. Ela filma em até 5.2K, 30fps e também dá a opção de filmar em 3K, 60fps. Bom, se você quiser, também é possível tirar fotos em 360. Bom, as funcionalidades. Ela traz algumas funcionalidades como os comandos de voz. Por exemplo, GoPro, terminar vídeo. GoPro, começar vídeo. Além dessas funcionalidades do comando de voz, ela também traz algumas variações de captura em time-lapse, sendo possível configurar até o intervalo de tempo entre cada quadro capturado. Na edição, com o aplicativo da GoPro, você também pode habilitar a estabilização digital, uma excelente opção para quem curte gravar esportes ou cenas com bastante movimentação, né? E também configurar os ângulos de captura, podendo criar até esse que a GoPro chama de planetinha. Mas um dos grandes diferenciais está nas funcionalidades para o smartphone. O aplicativo da GoPro permite que você acompanhe o que está sendo filmado no seu celular. É claro, a imagem no celular, ela chega com um certo atraso, né? E serve mais para você ter uma ideia do enquadramento que está sendo feito. Dá para você começar uma gravação ou até tirar foto a partir do seu celular e também visualizar enquanto você faz essa captura. Mas o aplicativo não funciona com diversos smartphones Android. Inclusive, muitos topos de linha ficam de fora dessa lista. Esses que não são compatíveis, eles não podem utilizar o Overcaptory, que é a funcionalidade que permite você fazer uma captura com a câmera e depois regravar o take como se fosse 2D, utilizando o smartphone. Para explicar melhor, no Overcaptory, você faz uma gravação, acessa ela pelo celular e refaz a captura convertendo de 360 graus para um vídeo normal, como se tivesse feito a captura com uma câmera normal. Segundo a GoPro, essa funcionalidade é suportada por todos os sistemas Android que aparecem na lista de compatibilidade no site. Bom, ainda sobre a compatibilidade, tem um outro probleminha que eu enfrentei e que eu tenho que compartilhar. Só os smartphones que estão na lista do site da GoPro reconhecem a GoPro Fusion no aplicativo. E não é uma lista muito extensa. Mas a parte boa é que tem um jeito de driblar isso. Você precisa conectar a câmera via Wi-Fi e selecionar outro modelo da GoPro, como a Hero 6 Black. E aí é só mandar conectar. Depois disso, você pode gravar, tirar a foto, mas você continua não tendo a possibilidade de fazer o Overcaptory. Se você quiser visualizar os arquivos gerados em seu computador e editá-los, você precisará utilizar o aplicativo GoPro Fusion. Como ela é, na verdade, duas câmeras, ela vem com dois lados, e aí ela também vem com dois cartões microSD para gravar a parte da frente e a parte de trás. E aí você pode pegar esses arquivos utilizando o cartão ou então um cabo USB. Ao acessar a câmera pelo computador, você verá duas pastas. Uma para o cartão da câmera traseira e outra para a câmera frontal. E aí você tem que salvar os arquivos da câmera traseira em uma pasta e os arquivos da câmera frontal em uma outra. Depois, precisa abrir o Fusion, o aplicativo Fusion do computador, e selecionar a pasta raiz com os arquivos e o software acaba unindo as duas imagens para você. Em seguida, você pode fazer alguns ajustes e colocar para renderizar na opção que melhor lhe atende. Bom, eu utilizei o Adobe Premiere CC 2018. Quem já está acostumado com o programa, basta você arrastar o arquivo para dentro, habilitar a visualização 3D e passar a editar. Para você escolher os enquadramentos e tudo mais, eu recomendo você baixar o plugin da GoPro para 360, o GoPro VR. Ele permite você determinar o enquadramento e todas as outras configurações. O último detalhe que eu preciso falar é que ao subir um vídeo 360 no YouTube, ele perde muita qualidade por causa da codificação que o site faz. E se você pretende visualizar os arquivos 360 no computador, eu recomendo o GoPro VR Player, já que o do Windows não é nada bom. A conclusão que eu tirei é que a GoPro Fusion tem uma das melhores qualidades de imagem em gravações 360 do mercado, podendo filmar em 5K a 30fps e até 3K a 60fps. Além disso, ela é a prova d'água e tem estabilização digital com mando de voz em português e eu não achei os softwares dela, nem a operação dos arquivos, muito complicada. E o principal defeito dela, na minha opinião, é estar na falta da compatibilidade com mais smartphones, principalmente Androids. Ela deixa de fora até mesmo alguns smartphones topos de linha. Mas como ela está custando cerca de 600 dólares, algo por volta de 3 mil reais, eu acho que ela é mais interessante para o uso profissional. Então, se você já tem algo em mente com ela para o uso profissional, eu acho que vale a pena sim, já que você pode gastar um pouco mais de tempo na pós-produção, mas aí os resultados serão de melhor qualidade, de uma alta qualidade. Agora, se por acaso você pretende fazer algo mais simples, fazer um passeio turístico ou algo do tipo, tem algumas opções mais acessíveis no mercado que podem te atender. E é isso, tem análise em texto no site, o link está aqui na descrição e por hoje é só. Até mais! Tchau!